Muitas vezes não conseguimos dimensionar a diferença entre um milhão e um bilhão. Vou usar alguns exemplos. Vamos começar por segundos. Um milhão de segundos daria em torno de 11 dias. Um bilhão de segundos daria em torno de 31 anos. Agora vamos fazer em dinheiro. Suponhamos que você receba 5 mil reais todos os dias. Para se tornar um milionário, demoraria apenas 6 meses e 20 dias. Agora para chegar a um bilhão de reais, ganhando 5 mil reais por dia, demoraria 547 anos. Eu falei da diferença de um milhão para um bilhão. Agora imagina 6 bilhões de reais que querem por fundão eleitoral. Que 278 deputados e 40 senadores tiveram a cara de pau, a indecência, a excrescência. O escárnio de votar 6 bilhões de reais em plena pandemia para esses caras pálidas canalhas se reelegerem. 278 deputados e 40 senadores. Se você for um bom brasileiro, patriota ou brasileira, vai pesquisar o nome desses canalhas. Porque o que eles querem é incendiar este país. O que eles querem é uma revolução. Não tem outra saída. Ou então, nós vamos fazer uma declaração que no Brasil somos uma população de gado, bovinos, lenientes, pamonhas. Que aceitamos tudo. É isso. Essa é a diferença entre um milhão, um bilhão e seis bilhões de reais que aprovaram como um jabuti dentro da LDO para o fundão eleitoral. E não se esqueça, todos os partidos, além do fundão eleitoral, tem fundo partidário, que são coisas diferentes. E só nesse primeiro semestre de 2021, em plena pandemia, os partidos receberam quase meio bilhão de reais. Hoje, nós, brasileiros e brasileiras, somos escravos de uma máquina inchada que todos os nossos impostos são para manter privilégios e corrupção. Isso tem que acabar. É isso. Passa esse vídeo para a frente se você também está indignado como eu.